no rio na passagem do mundo novo vamos lá a galera falou que vinha pra cá mas até agora não chegou pra ninguém passagem do mundo novo a galera ia fazer o pirão aqui hoje mas não chegou ninguém não vou esperar que não chegava e ir embora mas tá aí o rio já tá fraquinho não tem ninguém hoje aqui não mais uma vez por aqui não tem ninguém hoje não tem ninguém hoje mas que tentei vai lá Vamos lá.